Hoje foi dia de volta às aulas na rede estadual de ensino. Já no primeiro dia de aula, a movimentação foi intensa nas escolas. Já na rede municipal, escolas fechadas. O expediente foi apenas interno. Segundo a secretária municipal de educação, o retorno das aulas está marcado para após o carnaval, no dia 11 de março. Neide Ramos explica que a crise financeira enfrentada pelo estado de Minas Gerais foi um dos principais motivos do prolongamento das férias. A decisão de começarmos o ano letivo em 11 de março se deve ao fato da situação pela qual o nosso país está atravessando e diretamente o estado de Minas Gerais, o que afetou todos os municípios mineiros. Então, 90% de todos os municípios estão retomando as suas atividades escolares dia 11 de março, para que com isso a gente possa garantir um ano letivo mais tranquilo e a gente tenha mais tempo para estar também organizando este retorno. A secretária falou ainda que o atraso no retorno das aulas não vai afetar o ano letivo dos alunos. Começando o ano letivo 11 de março, os alunos terão seus 200 dias garantidos, o que determina a LDB. Então, assim, eles não terão nenhum prejuízo quanto a isso. Quanto às creches municipais, o funcionamento não foi afetado. As atividades retornaram na última quarta-feira.